Madrugada é solidão, fumando o alto do morrão Que saudade dos irmãos, os que se foi na melhor gestão Mas que saudade eu tenho do meu pai, mas tá guardado na mão do Senhor Sonhei o dia que a Lili cantou, vai ser o dia mais feliz da minha vida Eu sei que eu erro muito, mas oro sempre antes de dormir Que o medo de cair é muito grande Mas o intuito eu tô tentando descobrir Você disputando pra chegar primeiro Me desculpa se eu fui atacante e artilheiro Cê não voou porque tem medo da queda Debochado nelas em vagão de bicicleta Madrugada é solidão, fumando o alto do morrão Que saudade dos irmãos, os que se foi na melhor gestão Hoje eu tô madrugada no amor do carro E o menorzinho sonhava que é uma dessa de pequeno É que fala, mano, quer ser igual o Neymar Mas de onde eu venho é o menorzinho, quer ser igual o Zé pequeno E no fundo ela sabe que eu adoro essa vida Eu não vou lagar ela por puta nenhuma Que desde novinho nós bebe e nós fuma Que desde novinho meto barra nas canas Que desde moleque eu não ligo pra fama É que antes da fama eu já era o famoso A dos dias abateu que morreu mais um clima Mas foi logo que ficou, aqui estou mais um dia Madrugada é solidão, fumando o alto do morrão Que saudade dos irmãos, os que se foi na melhor gestão I don't want you, no, let me go I don't want you, no, let me go Won't you say, let me go